Agora, depende mesmo das pessoas, ótimo, é a seleção, são as pessoas que foram selecionadas, o mérito é todo dia. Nosso sonho era que as brigas fossem só por brigadeiro e panela suja e louça na pia, mas a gente sabe que isso não acontece, a gente acaba encontrando no mundo real assuntos relevantes. E eu acho que esse vídeo marcou muito a forma como a gente vai tratar esses assuntos. O coração aberto, com idade, com calma, sem lucificar ninguém, sem apedrejar ninguém.